Eu amo uma pessoa E por ela também sou amado O pai dela é um homem muito rico E eu sou um pobre coitado Eu passo as noites sozinho Delirando de tanta paixão Toda vez que vejo ela triste Vozes provem o meu coração Eu sei que ela me ama Nosso amor é maior que o mundo O poder do dinheiro maldito Vai matar o amor tão profundo Sou rico de saúde Sou pobre de amor Por causa do dinheiro Tornei-me um sofredor Sou rico de saúde Sou pobre de amor Por causa do dinheiro Tornei-me um sofredor Sou rico de saúde Sou pobre de amor Por causa do dinheiro Por causa do dinheiro Tornei-me um sofredor